Mais uma vez, galera, ligada no Audiência Carioca, eu sou Eduardo Moura, muito prazer se você está vindo de volta, se é a primeira vez que está vindo aqui no nosso canal no YouTube, no nosso podcast, seja muito bem-vindo. E dessa vez, vamos falar de um assunto que a gente comenta bastante aqui no portal Audiência Carioca, que é o rádio. Afinal de contas, o que esperar do mercado radiofônico no Rio de Janeiro, no Brasil, nos próximos meses, nos próximos dias, depois dessa pandemia do novo coronavírus? E a gente agora vai conversar mais uma vez, eu chamo ele pra bater um papo com a gente, sobre muita coisa aí que está acontecendo no rádio, e ele, é claro, tem muita experiência nisso, vai dar também aí a sua avaliação. E aí, Gabriel Contigio, tudo bom? Tudo bem, meu querido Eduardo, mais uma vez é um prazer enorme poder ser entrevistado por você. Agora é a minha quarta participação em podcast, ou seja, já passou de três, posso pedir o músico no Fantástico, né? Pode pedir músico e já guarda a quarta participação pra juntar quando chegar na sexta. Na verdade, é uma entrevista, a gente está batendo um papo aqui, né? Perfeito, é verdade. Bom, já que o assunto é rádio, então vou já deixar ali selecionado a minha playlist imaginária, amanhã de Guilherme Arantes, acreditando que amanhã será um lindo dia pra todos nós, que todo esse turbilhão passe, meu amigo. É, você puxou um gancho interessante, porque está todo mundo vivendo assim, e no rádio não é diferente. Especialmente porque, por falar em amanhã, eu acho que tem muita rádio aí preocupada, né, Gonticha? Se vai ter anunciantes pra amanhã, né? Como é que você vê esse cenário aí, já tem rádio aí, não recebendo nem os spots, mas pra dar continuidade aí à área comercial da sua programação, né? É verdade, Eduardo. É um cenário de muita preocupação, porque no momento apenas dois tipos de Rambo não interromperam seus negócios, supermercado e drogarias. Claro que também há outros Rambo, mas assim, a gente está falando de uma forma resumida, aqueles Rambo mais conhecidos e mais fortes e mais frequentados por toda a população, sem exceção. Esses ainda não tiveram nenhum tipo de interrupção, justamente por integrarem a lista de serviços essenciais. Então, pra eles, até vai ter um ou outro prejuízo, mas eu diria ínfimo, eu acho até mais fácil, talvez, serem as únicas empresas... Consumo deve aumentar, né? Exatamente. Que tenham lucro. Então, quem precisa desse tipo de publicidade, está bem, obrigado. Agora, outros tipos de anúncio, por exemplo, anúncio de carro, anúncio de concessionária... Shows, né? Oi? Shows. Tem rádio aí que vive de anúncio de shows, né? Sim, shows. Exatamente, exatamente. Esses anúncios vão se tornar responsáveis por um momento de crise que... Espero estar errado, Eduardo, mas tende a ser pior do que aquele que afetou inúmeras rádios aqui no Rio após a derrocada financeira que pegou em cheio o estado do Rio de Janeiro. A gente lembra que muitas rádios foram fortemente impactadas por essa crise. Do ano passado pra cá, é que teve um início, um processo que aparentemente seria de recuperação, mas essa situação que a gente está conversando pode ser aí um nocaute e, infelizmente, me arrisco a dizer um nocaute definitivo em algumas emissoras. Então, vamos separar aqui o bolo, né, Gontijo? Você falou aí de mercados, né? A gente sabe que o rádio é um grande parceiro dos supermercados no Rio de Janeiro, estão nas grandes rádios populares, né? Então, quem vive disso, ok, está bem, né? Agora, quem vive, por exemplo, de rádios com shows, com eventos, vamos dizer assim, nós temos exemplos claros disso, como a FM O Dia, como a Sul América Paradiso, como a Mix FM, essas têm preocupações maiores. No caso da FM O Dia também tem anúncio de supermercado, é bom que se diga. Essa com preocupações maiores, porque como não está havendo aglomerações, os shows não estão acontecendo, né? Então, nós temos cada rádio com o seu cenário diferente, digamos assim, né? Exatamente. E a FM O Dia, ela que já passou por um processo de passaralho há pouco tempo. Para quem nos ouve, se alguém quiser saber o que é passaralho, eu peço que pesquise no Google, que com razões óbvias, eu não vou dizer o que é. Mas, resumidamente, quando se trata de uma série de demissões em massa... A barca passou. Isso, a barca passou, exatamente. E é uma barca que costuma ser mais demorada e pesada daquela que vai para paquetar, né? A título de comparação. Exato. Então, pois é. Então, já passou por uma situação de ter que demitir várias pessoas. Eu acho que o caso mais conhecido é do comentarista esportivo Mauro Leão, que foi demitido depois de 20 anos de emissora. E, recentemente, segundo informações que tive, mas não entro em detalhes porque não soube muito a respeito e confesso também que não cheguei a pesquisar, mas, segundo o todo, um novo processo em massa de demissões aconteceu há poucas semanas. Então, rádios como... Como você muito bem falou, FM o Dia... Mix, Sulamérica do Paradiso... O grupo da EO Brasil vive bastante de eventos. Sim, sim. Que sempre precisa desses eventos vai sofrer muito, muito na pele. Ou melhor, já está sofrendo. É, mas as rádios populares que vivem de grandes anunciantes de supermercados, e a gente dá o exemplo da própria Super Rádio Tupi, a Rádio Globo que já viveu muito, agora não vive mais, né? Porque, enfim, trocou o seu segmento, né? Você acha que a Tupi, por exemplo, vai passar melhor por isso? No caso, por ter anunciantes com potencial de alta demanda nesse momento? Não, tenho dúvida. Não tenha a menor dúvida, a Super Rádio Tupi, ela tem, pelo menos aqui, puxando na minha memória, o anúncio de quatro vezes de supermercado. Eu peço licença para citá-las só a título de exemplo. Pois não. Não recebo jamais nenhuma delas. Mundial, que é a voz do Clóvis Monteiro, tanto no rádio como na televisão. O Guanabara, que é o Antônio Carlos. Inclusive, o Antônio Carlos é acionista da rede do Guanabara. Certo. O supermercado de campeão, que se eu não estiver enganado, é gravado na voz do... Alexandre Ferreira. Alexandre Ferreira, né? Não, Alexandre Ferreira é isso. Alexandre Ferreira, que é a Rede Uno. Na verdade, a Rede Economia é que é na voz do Mário Belisar. Campeão é da Rede Uno hoje, né? O campeão é da Rede Uno. Isso, isso. É da Rede Uno. Tem também patrocínio de drogarias, como a nossa drogaria, que é uma rede de drogarias popular, muito conhecida na área do subúrbio, aqui no Rio, Zona Oeste, como Campo Grande, Santa Cruz, de bairro onde eu moro, você encontra muitas unidades na nossa drogaria. E também planos de saúde, como a Sim Saúde, que também foi levada pelo Antônio Carlos para a emissora. Então, a Tupi não vai sentir os efeitos da crise. A ironia do destino é que, quando a Rádio Globo mudou abruptamente a sua segmentação em 2017 para a nova Rádio Globo, segundo Creso Soares Júnior publicou em seu blog pessoal à época, essa mudança aconteceu porque não interessava mais a direção da Rádio Globo e nem mesmo ao próprio Grupo Globo, aos acionistas, ter o anúncio de redes de drogaria e de supermercados, porque eram redes que identificavam o público velho, eles queriam mudar esse público. Agora, que ironia do destino, né? É justamente esse tipo de empresa que vai garantir o emprego e a grana rodando lá na Super Rádio Tupi, e é o tipo de grana que a Rádio Globo não tem, e comercialmente falando, desde que aconteceu a mudança, não conseguiu ter mais nada, e eu tenho certeza que é o dinheiro que está fazendo muita falta nesse momento, Eduardo. E eles mudaram isso na época que você contou aí da nota do Creso, e, na verdade, ficaram muito tempo até sem anunciantes, né? Na ocasião, na primeira nova, né? Já estamos na nova da nova agora, né? Na primeira nova, ficou um hiatozinho ali com pouquíssimos anunciantes, né? E, hoje em dia, no meio de uma crise, pagar para ver dessa maneira, né? Complicado, é por isso que a rádio ainda está tentando encontrar um caminho que parece que agora começou, né? Mas muito diferente do que era, né, Gontígio? Muito, muito diferente do que era. Nem se compara com o canhão que a Rádio Globo foi por décadas. Tenho, não tenho nenhum medo de dizer, o canhão que a Rádio Globo foi por mais de meio século, eu digo isso sem nenhum tipo de exagero, mesmo quando perdeu a liderança para o segmento para a Tupi, continuou sendo um canhão de audiência, mas, enfim, essa é uma outra história, essa é uma outra discussão. É um outro debate. É verdade. Mas, voltando rapidamente para o exemplo que a gente está conversando, até para voltar ao nosso roteiro, uma situação que me pegou muito de surpresa foi a Sul América Paradiso suspender o programa do Hernani Alves, que levava dois anunciantes de empresas que não vão parar, né? Uma empresa que está lá no SEASA, que é o principal centro de distribuição de alimentos de todo o estado do Rio de Janeiro. Que está funcionando, tocando normalmente, né? Sim. E de uma rede de drogarias, que também segue o funcionamento a pleno vapor. Então, foi uma decisão que, sinceramente, me surpreendeu muito. Mas, fato é que, com o Corona ou sem Corona, a Sul América iria mudar. O Alexandre Romoruz, que, tradicionalmente, ele não gosta de rádio falada. Para ele, a rádio, quanto mais musical, melhor. Ou seja, essa mudança que a Sul América Paradiso passou não teria muita duração. É, e essa escolha aí que você bem citou do tirar o programa do Hernani no ar, é muito estranha, muito esquisita para mim, porque, no momento que tanto se precisa de informação, a emissora tinha quatro horas ao vivo de talk, né? De falado, na manhã da rádio. E aí, abdica disso. E, ao mesmo tempo, abdica também do patrocínio. E eles até têm interesse em retomar, por exemplo, o programa do Hernani para após o período de pandemia, né? Mas eu não sei, não, se isso aí vai rolar. Pelo que eu sei, hoje, parece que não vai rolar. Pois é, e no momento em que a rádio mandou mais de 40 pessoas embora e precisa de dinheiro, você vai cortar a receita certa, é uma equação que não fecha. Mas, enfim, determinação da nova diretoria, Alexandre Rougouros, que já foi mandado embora uma vez da Sul América Paradiso, segundo comenta-se na rádio corredor, por não apresentar os resultados adequados. Não sei se isso procede, ele pode dizer se isso é ou não. Verdade. Mas o fato é que tirar do ar um programa com a receita certa de empresas que não vão parar suas atividades, pelo contrário, a tendência é que sejam as únicas que continuarão com a produção a pleno vapor, é no mínimo incoerente. Pois então. Enfim, só para a gente fechar na questão aí da publicidade, se por um lado as coisas estão sob controle, digamos assim, na publicidade, não podemos dizer assim para todas as rádios na questão do tratamento da Covid-19. Mas antes de a gente começar aqui a fazer uma avaliação mais profunda, eu até quero dizer, ô Gontígio, que a gente fez uma outra avaliação sobre televisão, que eu acho que as rádios, no geral, foram até mais eficientes que a televisão de uma maneira geral. Por que eu digo de maneira geral? Porque eu vi todas as... Todas não. A maioria delas se movimentando em evitar gente no estúdio, em evitar aglomeração de pessoas, dispensar convidados em programas de debate, enfim, tomando atitudes. E o que a gente viu até agora, por exemplo, é que as coisas estão caminhando bem na maioria das emissoras. Nós não temos nenhum caso grave de Covid-19 nas emissoras de rádio. Com exceção de tudo isso que eu falei até aqui, para a Super Rádio Tupi, na verdade, por agora estar enfrentando uma certa até apreensão, segundo o portal Tudo Rádio hoje, já começaram a aparecer os primeiros casos. Então, na verdade, eu quero até parabenizar a maioria das emissoras, mas com exceção da Tupi, que parece que não levou muito a sério a situação do Covid-19. É, infelizmente, não levou a sério. E quem pode pagar um preço alto por isso, infelizmente, são os funcionários, que não têm nada a ver com a decisão, no mínimo, temerária, para não ser irresponsável, da direção. Pelo contrário, muitos funcionários ficaram chateados com a falta de posicionamento da diretoria da Super Rádio Tupi em tomar uma postura para preservar a integridade dos seus funcionários. E, infelizmente, tivemos aí exemplos, como o da Isabel Benito. Bem lembrado. E, mesmo não tendo nenhum sintoma, teve o diagnóstico de Covid-19 confirmado. o Cristiano Santos. O dele não está confirmado ainda. Isso é, isso é. Não está confirmado, mas, segundo o próprio postor, há dois dias ou três dias, enfim, nessa semana, em seu... Posso abrir um parênteses só do Cristiano? Porque eu conversei com ele hoje. Conversei com o Cristiano hoje. Ele até conseguiu falar. O quadro dele é estável. e hoje ele se sentiu até mais disposto. Tem uma boa notícia para a galera que acompanha o trabalho do Cristiano, que é um excelente profissional. Um excelente profissional. Um excelente profissional. Um amigo e irmão de verdade. Abri aqui um parênteses, mas é para falar bem dele. E eu tenho uma gratidão muito grande com o Cristiano, Eduardo. Pois é. Porque quando eu estagiei na Tupi, ele foi uma das pessoas mais pacientes, uma das pessoas que mais me explicavam como que deveria ser um texto de rádio. e ele me explicava o porquê, sabe? Dizia, olha, o texto que você fez não é que esteja ruim, mas ele precisa ser melhor adaptado por isso e isso aqui do outro. Pensa no ouvinte que está escutando a gente, sabe? E de uma forma muito paciente, muito didática, eu diria, para quem estava começando, que tinha essa grande boa vontade de explicar. E também sempre muito solícito quando tinha alguma agenda, algum espaço no programa dele para poder atender a algum cliente que eu assessorava. Então, eu só tenho muito a agradecer. Cristiano, falando aqui, como amigo, como o teu ex-estaciário, eu queria do fundo do coração desejar que Deus possa te restabelecer o quanto antes que você fique 100%, volte ao microfone da Tupi e continue nos alegrando com formação, com conteúdo, fazendo programa da maneira descontraída, leve e informativa como você sempre fez. E, claro, que tendo aí a companhia magistral da Patrícia Ingo, que é a sua produtora, outra queridíssima pessoa. Como o Cristiano Santos fala, é disso que eu estou falando, Eduardo. Está certo. Então, esses dois casos aí, da Isabelle confirmado, do Cristiano muito suspeito, porque todos os sintomas são muito parecidos. E aí, outras pessoas começaram a apresentar sintomas. Complementando aqui, então, a nota do Tudo Rádio, que saiu na tarde de hoje, a Rádio Tupi, no primeiro momento, não adotou os trabalhos home office. Lembrando, como eu disse há pouco, as concorrentes, já nos primeiros casos da doença no Brasil, decidiu mudar a rotina. A Tupi não. Manteve os trabalhos. E aí, depois que vieram surgindo os casos na rádio, aí alguns colaboradores foram entrando em home office. Nesse momento, a Isabelle é a única confirmada, mas também é outro local de grande grupo de riscos. Eu digo isso porque é uma preocupação, inclusive, do ouvinte, né, Gontijo? Porque a Tupi tem muito... Isso é uma coisa até muito legal da rádio, que ela dá oportunidade a pessoas de maior idade, o que a gente sabe que o mercado hoje é muito fechado. Mas, em compensação, deixa a gente muito apreensivo dessas pessoas irem trabalhar e tudo mais. Demorou agir, né, Gontijo? Demorou, né? Pois é, demorou agir. E como eu falei no início, quando a gente entrou no assunto rádio Tupi, quem pagou o preço é o pessoal que não tem nada a ver com a direção. Como você bem falou, há outros casos suspeitos de profissionais que trabalham atrás do microfone, né? Produção, estagiário, etc. Enfim, por uma questão de ética, não vamos aqui dizer quem são as pessoas, muito menos nem quais são os casos, mas todas as pessoas se encontram muito bem observadas, mas é aquilo. Valeu a pena você demorar a agir? Valeu a pena tomar uma postura de querer passar uma resposta mal criada? Eu não estou falando isso aqui, deixando muito à vontade. Não estou recebendo nenhum dinheiro do Eduardo, muito menos de saúde, audiência carioca, para defendê-lo. Mas é uma atitude totalmente contraditória de um veículo de imprensa se recusar a responder a um questionamento da própria imprensa. Eu acho que quando alguém que trabalha no nosso meio se recusa a querer responder qualquer pergunta, está agindo de forma contraditória. E a forma como a resposta se deu, eu diria até mal criada, mostrou o tamanho da imaturidade e do despreparo em lidar com o problema real e que o que todo mundo está vendo está indo muito além de uma mera gripezinha ou resfriadinho. Está ok, Eduardo? Pois é. E é aquilo, gente. Quando a gente quis perguntar para eles, nós queríamos, na verdade, que viesse, porque essa imprensa tem o papel de dar ao telespectador, dar ao, no caso, ao ouvinte na rádio, sugestões de como agir. Eu acho que também cabe também à imprensa ser exemplo. A imprensa precisa ser exemplo. Então, portanto, eu acho que a Tupi, naquele momento, ela tinha que dizer não para a audiência carioca, mas ela tinha que dizer para o público dela que também não só ouve, ela assiste outros meios de comunicação também, na internet, na televisão, enfim, o que ela estava fazendo. E, infelizmente, eles não quiseram responder ao direito deles, mas, enfim, a forma que realmente foi lamentável a forma da resposta. Mas... Eduardo, só para salientar esse último comentário, principalmente a parte quando você fala do público, é um bom termômetro disso, isso está, a não ser que eu apagar os comentários, mas está disponível para quem quiser ver, só entrar no Instagram da rádio, um canto de comentários criticando o número de pessoas que integram o grupo de risco que estão indo, normalmente, à rádio. Você vai encontrar vários, pode. Só entrar lá no Instagram na Super Rádio Tupi que não haverão que ninguém aqui está mentindo. Vale lembrar que tem a exceção do Austin Rodrigues, o Apolinho, que está fazendo o programa da casa dele, porque ele tem um estúdio montado por ele na casa dele, mas que a decisão foi dele. O Apolinho é o tipo de profissional que a gente sabe que ele tem uma autonomia dentro da rádio, então ele não precisava dessa autorização, né? E que agora, mediante as suspeitas que vieram se concretizando de lá para cá, todo mundo que está apresentando sintoma está indo para casa, né, Gontijo? Exatamente, exatamente. O Apolinho, como até comentei em outro podcast, ele tem um poder para isso, poder no sentido positivo da palavra, palavra, perdão, não estou usando nenhum termo em tom pejorativo ou jocoso, mas sim, porque ele tem um prestígio muito grande na rádio, ele leva anunciantes, então ele tem moral para fazer aquilo que lhe cabe e, no caso, em relação à saúde, ele está fazendo aquilo que é certo, eu diria certíssimo. É, tem 21 anos de casa, né, e também ele abraçou a emissora, abraçou a emissora no momento delicadíssimo que a emissora precisava, inclusive com propostas melhores do que ficar na Tupi, na ocasião, não foi mais de uma vez, né, foi mais de uma vez, na verdade. Verdade, verdade. Enfim, acho que esses casos de Covid-19 a gente torce para que todo mundo se recupere e que fique bem e que tenha sido tudo só um susto no final das contas. Agora, Gontijo, a gente falou da preocupação financeira das rádios, mas tem uma outra situação que preocupa também no aspecto financeiro até, que é a questão dos arrendamentos, né, esses latifundiários aí do dial carioca, do dial brasileiro, vamos dizer assim, que ainda existem, né, famílias que vivem, né, dos aluguéis, das concessões, porque muitas rádios, né, para quem está ouvindo a gente, de repente não tem conhecimento, elas não têm a permissão do governo, que tem um número limitado de dials, né, então ela tem que acabar arrendando, né, alugando de quem tem e nem está usando, né, Gontijo? Pois é, pois é, a gente aqui no Rio de Janeiro hoje, o que você sabe de dials arrendados no FM, né, se tem a Mix, se tem a Sul América Paradiso, a Mood FM não é bem um arrendamento, é uma parceria de conteúdo, isso, divide os lucros e os dividendos, perdão, em 50% para cada, mas quem é o responsável por essa administração é uma outra empresa, não é a dona responsável pelo 104.5, que durante muito tempo fez sucesso com o Tropical FM. E outras emissoras que costumavam arrendar os seus dials, leia-se aí o grupo Sol Parabí, dono da Nova Brasil FM, que durante muito tempo arrendou os 89.5 FM, há dois anos, é verdade, que voltou ao Rio, ano passado quase que arrendou novamente, mas agora não vai conseguir ninguém para arrendar, é fato, nem sei se já havia algum interesse, mas se tinha alguém interessado, agora, certamente não há mais, e também a Rádio Cidade, a Rádio Cidade, que sempre teve seu baio arrendado em inúmeras oportunidades, agora, também não, se também tinha alguém interessado, certamente vai ter que esperar aí um bom tempo, porque a perspectiva é que esse setor seja bem bem mais afetado, 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 e a gente já soube aqui da audiência carioca que teve emissora, que conseguiu ali um desconto, porque é sabido, como nós falamos da publicidade, que os caixas vão segurar, vão ter problemas com a publicidade, com o mercado publicitário, enfim, então, está tendo, inclusive, desse pessoal que tem o arrendamento, que tem o dial na mão, também eles estão recebendo bem a possibilidade de já dar esse desconto, porque também se não der o desconto, né, o Gontijo, não vai ter como pagar, né, então é melhor garantir um do que do que nada, né? Pois é, não vai ter como pagar, até porque, é aquilo, é melhor você ter 50% certo, do que 100% de nada, aí tá, eu volto para a minha rádio, aí eu vou ter que pagar manutenção, eu vou ter que pagar os custos dos equipamentos, eu vou ter que pagar E-CAD, E-CAD para rádio é uma nota, uma nota boa, enfim, vou ter que pagar uma série de outras coisas que são custosas sem receber, ninguém é doido, né, ah, melhor dar um desconto aí, do que dizer que não quero bater, bater a perna, e simplesmente me estrepar, né, não há uma alternativa, né, entrar na realidade do negócio, tá todo mundo, todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa, né, E por falar em arrendamento, em alguém ter que ceder, se é que vão ceder, você deve ter acompanhado na audiência carioca, né, Gontígio, tá tendo uma polêmica aí da EBC com a rádio, a possibilidade, eu digo hoje ainda a possibilidade, porque a EBC não confirmou ainda para a audiência carioca, da rádio nacional, a tradicional rádio nacional do Rio de Janeiro virar rádio nacional FM, na verdade, essa questão da nacional FM para mim já está muito clara, porque eles já estão tratando disso no edital, né, Gontígio, mas o que impressiona é aonde essa rádio nacional FM pode vir a ser, né, Gabriel? Pois é, essa é a pergunta de um milhão de dólares, se bem que um milhão de dólares hoje está custando muito, né, 5 milhões de reais, então vamos ficar na nossa moeda deles, não, brincadeira na parte, essa é uma pergunta muito curta, mas que a resposta deve ser muito longa, se é que existe. Vamos fazer aqui, então, um balanço do que aconteceu rapidinho, só para a gente elucidar, a EBC fez um edital pedindo compra de material para o canal 231 do Rio de Janeiro para a rádio nacional FM, isso nós publicamos no domingo, né, e essa possibilidade da rádio nacional FM muito bacana, vir para o FM, nacional hoje é AM, perdão, vir para o FM, isso foi um ponto. Depois disso, nós descobrimos que, né, o canal 231, na verdade, está ocupado, o canal 231 que a EBC cita no edital, que inclusive está marcado para amanhã, esse edital, né, ela cita o canal 231 que está sendo ocupada pela rádio Roquete Pinto, que também é uma rádio ligada ao governo, ao governo do estado, só que do Rio de Janeiro. E aí, Gontijo, você vai ceder a cadeira para mim, ou vamos fazer uma, vamos sentar junto na cadeira, na mesma cadeira, como é que vai ser a relação aí de Rádio Nacional e Rádio Nacional e 94 FM? Quem vai dar lugar a quem, se é que vão dar lugar? Pois é, como eu falei, é uma pergunta muito curta para uma resposta muito comprida, se é que existe resposta para dar o questionamento. Existe sim a possibilidade, talvez aí, de uma parceria, eu falo existe, porque... Eles já tentaram outras vezes, eles tentaram outras vezes e não conseguiram. outras vezes, e conversei, assim que eu vi a notícia no site de audiência carioca, e tive acesso a um documento, que é um documento público, qualquer pessoa pode acessá-lo, há que se dizer, não é mistério, nem segredo para ninguém, enfim, exatamente. Eu conversei com uma fonte que trabalha lá na EBC, e uma possibilidade, uma possibilidade é a de ser uma parceria entre a EBC e as emissoras públicas e as estaduais. Veja bem, que eu estou falando isso no plural, porque essa seria uma parceria que não seria apenas a Roquete contemplada, ela ficaria contemplada por ser aqui no Rio, mas as demais emissoras públicas e estaduais em outros estados também seriam contempladas segundo esta fonte que trabalha na EBC, deixando bem claro que provavelmente é uma possibilidade entre tantas. Primeiro ponto. Segundo, a Rádio Nacional, ela poderia ir para o FM? Poderia, mas a conversa sobre o FM estendido para as cidades grandes capitais, ela ainda não evoluiu no Rio e agora nesse período de coronavírus certamente não vai evoluir, é óbvio. Sim. Mas assim... Mas a pretensão, né? A pretensão existe. Sim. Sim, a pretensão existe. Eu já ouvi um comentário que a Nacional poderia ocupar os 88.9, que hoje pertence à UFRJ, mas ela nunca foi adiante com a UFRJ-FM porque estaria de olho na migração da MEC-AM para o FM, o governo não manteria duas MECs no FM e aí uma dessas sobras iria para a UFRJ e o dial destinado a ela os 88.9 ficaria livre para a Nacional. É mais uma, repito, possibilidade. O fato é que a gente vai ter que deixar essa história rolar, ver o que de fato vai acontecer. Eu particularmente acho que seria muito interessante, muito interessante mesmo, a cidade do Rio de Janeiro contar com emissoras públicas como o SRJ-FM, contar com uma Nacional no FM, até para ser um conteúdo variado. Hoje a única emissora pública que existe no FM é justamente a Roquete Pinto, que antes de ter a sua programação toda alterada por causa do coronavírus, a gente acabou nem comentando a respeito da Roquete, mas voltando um pouco àquele assunto, sem sair deste, a Roquete precisou passar por uma série de alterações também por causa do corona, o cenário de continuidade também certo, mas fato é que tinha uma programação muito bem, muito bem mesmo elaborada. Tomara que essa parceria possa somar para ambas as partes e não venha subtrair nem de um lado nem de outro. Quando eu elogiei as outras rádios exceto a Tupi que tomaram providências, a Roquete Pinto estava incluída sim nessas rádios. Eu até cheguei a dar uma notinha a respeito desse comportamento positivo lá da rádio. Enfim, só que a gente foi correr atrás, né, Gonti, das fontes, conversar. O que eu senti muito é que todo mundo estava muito surpreso com o edital. O canal da Roquete todo mundo estava muito surpreso. Pois é, até porque a história da parceria já foi uma história passada, mas que no presente não estava sendo ventilada, pelo menos nos dois ambientes que eu pude conversar. Entendeu? Não estavam ventilando mais essa história. Se vão retomar, eu acho que faltou contar para o outro lado. Um lado está faltando contar para o outro. E acho que o próprio pessoal da ABC também está um pouco enrolado nessa história porque eu questionei a eles duas vezes e eu percebi que eles vão ter... Eu botei até a resposta lá no site, não sei se vocês leram, de que eles vão passar a demanda para o mal. Quer dizer, não sabem nem o que está acontecendo. Jogaram lá no edital o canal da Roquete Pinto e está faltando combinar com a rádio. Agora, o Wilson Witzel e Jair Bolsonaro não falam as melhores línguas ultimamente. Eu quero acreditar que não vai chegar essa briga política a ponto de arrendamento de dial, né? Era só o que me faltava, né? Não, eu acho que não vai chegar a esse ponto. tomara. Não, não acho. e também acho que isso serão questões onde os respectivos chefes dos executivos, um em nível nacional, o Bolsonaro, e o outro em nível estadual, o Witzel, não vão interferir diretamente. Mas é esquisito, né? Tudo é esquisito nesse cenário aí, né? Ah, sim. Não, é esquisito, não nego, mas o Witzel, ele criou lá a sua equipe de comunicação que tem lá autonomia. Sim, muito bem criada, é verdade. É uma equipe técnica, de fato, isso a gente tem que admitir, que tem ali administrado com muita maestria a Rádio Roquete Pinto. Certo. E o Bolsonaro, por mais que ele tenha falado que não queria ficar com a EBC, que iria acordar a cabide de empregos, que a mamata iria acabar, etc., a verdade é que ele também não se envolveu muito diretamente com isso. Ano passado, o general responsável pela Secretaria de Comunicação, a SECOM, Geral Santos Cruz, ele era favorável à manutenção da EBC, inclusive, essa é uma informação que até posso dar em primeira mão, mas já é uma informação meio antiga, mas ainda assim válida. Ele participava praticamente a cada duas semanas de uma série de videoconferências com funcionários da EBC do Rio para entender melhor a estrutura, só que o Santos Cruz saiu, outra pessoa, outro general está lá responsável pela pasta, mas fato é que o governo Bolsonaro começou a usar muito a EBC, principalmente a TV Brasil, como um canal para divulgar as ações do governo, ou seja, não apenas não contou, como aumentou o papel do governo, exatamente. Eu nunca vi um governo usar tanto uma televisão como o governo Bolsonaro tem usado a TV Brasil e não digo isso como crítica, não, digo isso apenas como atítulo de informação. Acho bacana até, a qualidade está bem boa inclusive das entrevistas coletivas, da qualidade de imagem, não digo de conteúdo, mas de imagem pelo menos está bem tranquilo. Acho que é isso, sem mais alguma acontar de rádio, nós falamos muita coisa, né? Vamos ver aí se a Rádio Nacional vem para a FM, para onde é que ela vai, né? Pois é, pois é, mas seria interessante, muito interessante ter mais uma rádio com conteúdo comunicado no FM, já pensou de repente termos aí a Rádio FJ, uma rádio universitária no FM, lembrando que o Rio não tem uma rádio desse tipo e é muito comum, muito comum todos os estados terem rádios universitárias em seus dials e não apenas rádios universitárias públicas, mas particulares também. Você vê em São Paulo, Minas, Minas tem inclusive a FMG FM, São Paulo tem a USP FM e aqui no Rio de Janeiro que durante muito tempo existia a Rádio Estácio, que também era conhecida como Rádio Universidade FM, há um bom tempo não temos nenhum tipo de universidade, seja particular, seja pública, ocupando o dial, diria décadas, quem sabe aí não seja uma lacuna que possa ser preenchida em breve. Eu adoraria, Eduardo. É, vamos aguardar aí as cenas dos próximos episódios. Lembrando que tudo que a gente comentou estava na audiência carioca, só consultar lá na palavra-chave que vocês vão achar. E essas matérias que a gente falou aí da ABC estão na capa porque são as mais recentes. Gabriel Contigio, foi mais uma vez um prazer falar com você, muito lúcido nos seus comentários, sempre colaborando com a gente aqui. Deixa aí o seu recado nas redes sociais para quem quiser te procurar, para quem quiser saber mais do seu trabalho. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. E vamos lá, para quem quiser me seguir, meu Instagram e o meu Twitter gegontijo88, no caso, arroba gegontijo88. Meu Facebook é Gabriel Contijo, tem a página profissional, locutor e radioalista Gabriel Contijo. Se alguém quiser me contratar para algum trabalho, grava as fotos nesse momento, estou precisando, com muita gente que está precisando, meu contato é o DVD 21 9832890082, repetindo, o DVD 21 9832890082 e também sigam, por favor, a página do documentário Trapalhada e Sem Fim. Estamos no Instagram como arroba trapadoc, repetindo, arroba trapadoc, aguarde novidades, hein? Aguarde novidades. Beleza, a gente vai colocar tudo isso ali em texto no YouTube e também no site do Agência Carioca se você perdeu o telefone do Contijo ou os endereços dele de rede social para você ficar ligado. Então é isso, gente. Quero agradecer a vocês pela paciência. Até a próxima. Valeu, Contijo. Tchau, tchau. Valeu, abraço. Tchau. Tchau.